O motoboy é da hora O motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú No seu capacete tem um GPS que vai de norte a sul Ele vem voando e passa buzinando pelo corredor Coração marcado, sempre acelerado por um grande amor Ele é o rei da piste na comunidade, ele é fundamental Ele é solidário, se pegar pra um, pegou pra geral Liga, 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 l